A CIDADE NO BRASIL E, ó, cada dia saindo mais livro, aparecendo autores novos e acumulando livro e a gente comprando. Ai, vício, né? Hoje, eu vou fazer a resenha de um livro que eu amei, que eu indico que é muito bom. Primeiro, eu vou ler a resenha pra vocês, tá? Então, vai lá. Sinopse. Um juiz bem-sucedido e com relacionamento sério. É assim que se resume Noa Lancaster. Apesar de tudo estar perfeito, algo falta em sua vida. Mesmo com a bela namorada e os amigos e leais, seus dias têm sido monótonos. Até a noite, se depara com Madison Harbour. Uma mulher fora do comum, atrevida e extremamente desafiadora, que o excita em todas as esferas possíveis. Ele fará de tudo para tê-la em sua cama. Madison tem outros planos para sua vida. Após uma desilusão amorosa, ela vai pra Nova York à procura de novas aventuras. E trabalhar no Secret Garden, clube privado mais sofisticado da cidade, dá a ela a oportunidade de novas descobertas e redescobertas. Para ela, todos os homens são feitos para o prazer, o dela principalmente. Não passam de meros objetos sexuais para o seu usufruto. Até conhecer Noir. Cada encontro desse casal é explosivo, surpreendendo a ambos. Noir se vê perdido e Madison em apuros. Para ele, a ruiva pode desestruturar seu mundo estrategicamente, organizado. Para ela, homens não são confiáveis, nem mesmo o ilustre juiz. O júri já foi convocado e a sentença será dada. Será que ambos vão se entregar à paixão? Ou lutar contra ela? Venha descobrir o veredicto final. Pô, meninas. A autora desse livro maravilhoso, perfeito, chama-se Katharine Lam-Lacomte. Ela tem mais três livros escritos, além do juiz. Um deles, inclusive, é a sequência do livro 1, da série Garden, que fala sobre o amigo do juiz, o Christopher, candidato ao Senado. O livro 2, chama-se Your Destiny, já está no Amazon. Mas não vamos falar do livro 2 por enquanto, eu vou falar dele depois. Mas por ora nos ateremos ao juiz maravilhoso, lindo e possessivo. Eu sou leitora sumida e assíduo do Wattpad. E lá eu descubro autoras espetaculares. Inclusive, essa autora eu conheci lá. Vamos a resenha, então? Bom, esse livro começa enchendo a nossa visão. Porque, meninas, sinceramente, eu vou falar com certeza de coração. A primeira coisa que eu olho no livro, me julguem, mas não me condenem, é a capa. Se eu gostei da capa, eu leio o livro. Se eu não gostei da capa, infelizmente, eu não leio. Eu já tentei mudar isso, mas não dá. E essa capa, ela é espetacular. Eu vou colocar ela aqui para vocês verem, vocês vão me dar razão. Dá gosto, dá prazer de olhar essa capa. Até na capa, a autora teve bom gosto. Mas, ó, capa não serve de regra, não, tá? Eu estou falando de mim, eu que olho a capa. O juiz, o Noa, lindo, maravilhoso, é o primeiro livro da série, Gaden. Nesse livro, já podemos ver e conhecer os personagens dos próximos livros. Aqui, no livro do juiz, a gente tem uma ligeira prévia de como serão eles. E, é claro, eu estou aqui surtando, já querendo, né? No livro 1, do juiz, a autora nos apresenta essa delícia de homem, chamada Noa Lancaster. Um juiz de reputação incontestável, protetor com a família, e que tem um relacionamento com a Carly, vulgo Jararaca. Uma mulherzinha insuportável, implicante, falsa. Está com ele só pelo dinheiro. Ele mudou toda a sua vida, comprando uma mansão, mansão que a Carly, insuportável, escolheu, é óbvio, para a Carly e a irmã Ali viverem juntas, uma servir de companhia para a outra. Porque ele tem verdadeira adoração pela irmã. Ele achou que a Carly vaca seria companhia para a irmã dele. Só que a irmã dele não conta como que a Carly maltrata e humilha ela, a Ali e os empregados. E ela vai conviver na Ali, vai vivendo essa situação, vai vivendo até que um dia ela se cansa. Aí ela vai se fechando, vai se fechando. Um dia ela sai, né? Para beber, para poder esquecer. E vai parar onde? No clube Garden. Onde o Noa gostosão é sócio. E onde a Mad trabalha. Aí bebe até ficar caída. Aí a Carly, ó, perdão. Aí a Mad leva ela para casa. Quando chega lá, o delicioso vem atender a porta. Olha que um bate o olho no outro, faz que as voam. Então, ele é grosseiro com ela, porque ela está vestida. Ela anda muito exótica. Ele já logo bate o olho e já julga que ela é uma mulher da noite. Uma mulher vadia. Que a irmã dele, que é tão pura, não pode andar com ela. E ela fica irada, xinga ele de pomposo. E começa a brigar. E eu vou colocar um trechinho da primeira conversa deles, para vocês verem aqui. E a partir daí começa o relacionamento deles. Só que antes, ela, um dia qualquer lá, vocês vão ler e vai ver. Depois desse encontro deles, acontece um imprevisto lá. E tem dois policiais tentando prender ela. Aí o juiz chega. Ele vê aquilo e ele é muito certinho. Ele condena ela a pagar 40 dias de prestação de serviço. Só que, além de lindo, delicioso, protetor, não é bobo, né? Como ele está interessado nela, o que ele fez? Colocou ela para trabalhar no escritório dele. Pagar os 40 dias pertinho dele. Aí vocês já imaginam o que aconteceu, né? Quer saber o resto? Leia. Leia que vocês vão amar. Isso é só um gostinho do... Como esse livro é maravilhoso. Eu tenho que falar com vocês, gente. Eu li esse livro e fiquei com ressaca literária. Eu fiquei mais de uma semana pensando, pensando, analisando, recordando, relembrando cenas, sabe? E o livro é um livro... Ele tem história. É um livro que tem começo, meio e fim. Te prende, você começa a ler, você não consegue parar. E tem todos os ingredientes que um leitor ama. Um homem protetor, carinhoso, uma mocinha querida, né? Uma história bonita. E um livro grosso, porque eu não gosto de livro fino. O livro é grosso, tem muitas páginas. Então, eu recomendo. No Amazon, tá com preço bom. Você compra, na hora chega. É maravilhoso esse livro. Eu dou cinco estrelas pra esse livro, um milhão de vezes. Meninas, vocês gostaram, queridas? Se gostou, deixe seu comentário. Deixe dicas, sugestões. E assim nós podemos melhorar e crescer esse canal. Beijos.